A partir de hoje, a Receita Federal paga o sexto lote de restituição do Imposto de Renda da Declaração de 2018. O pagamento contempla lotes residuais das declarações de 2008 a 2017. Ao todo, a Receita restituirá 1,9 bilhão de reais a 1,1 milhão de contribuintes. Deste valor, 991 mil contribuições são do Imposto de Renda deste ano. A consulta ao sexto lote foi liberada na sexta-feira, dia 9 de novembro. Bruna Ravena, para o Picos Notícia.